Aê estilo do funk, mais uma pedrada de filha da puta Ela instiga, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa popa pra quem não mostrar E que delícia, essa menina vou apelidar Tá na, tá na, tá na, tá na ju Tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá Tô pra ver alguma coisa maior que Maioque, Maioque, Maioque é tua boa Tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá Tô pra ver alguma coisa, Maioque Maioque é, Maioque é, Maioque é tua boa Ela estiga, bota a sainha quando vai passar E que sainha, mostra essa bomba pra que não mostrar E que delícia, essa menina vou apelidar Tá na, tá na, tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá Tô pra ver alguma coisa, Maioque Maioque, Maioque, Maioque é tua boa Tá na jurá, tá na jurá, tá na jurá Tá na jurá, tá na jurá Tô pra ver alguma coisa, Maioque Maioque é, Maioque é, Maioque é sua boa Tá na jurá, tá na jurá